Zero. Estamos. Deu? Deu, já estamos no ar. Ainda não tem visualizações, né? Tem zero ainda. O que está esperando? Vou fazer a divulgaçãozinha aqui no Facebook, enquanto isso. Temos oito pessoas na sala, já. Quatorze, agora. Interessante isso, né? Imaginar como se fosse uma sala virtual, todo mundo junto. Muito legal. Dezesseis pessoas. Acho que já pode começar a introdução, Otávio. Vai começar. Vamos começar. Boa tarde a todos. Eu sou Otávio Lixo, presidente do Núcleo Paraná, da SBG, Sociedade Brasileira de Geologia. E é com grande satisfação que o Núcleo Paraná está promovendo essa série de palestras comemorativas ao Dia do Geólogo, que aconteceu no dia 30 de maio, e que vão abordar a atualidade do conhecimento geológico do Paraná. Na diretoria do Núcleo, da SBG, me acompanham a diretora vice-presidente, doutora professora Eleonora Maria Vasconcelos, o diretor secretário, doutor Marcel Besser, que é o nosso coordenador da Live, o diretor financeiro, professor Carlos Eduardo Mesquita Barros, diretor de programação técnico-científica, doutor professor Gilson Guimarães, e o diretor de comunicação e publicações, professor José Paulo Pinesse. Também contamos com o apoio e colaboração da Associação Profissional de Geólogos do Paraná, a GEPAR, presidente e o geólogo Andrés Piscila, e do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, cuja chefe é a professora doutora Bárbara Trascos. Então, hoje, dando continuidade ao nosso evento, hoje, quarta-feira, assistiremos à palestra Tectônica Cenozoica da Bacia Sedimentar de Curitiba, Estado da Arte e Aplicações, que será apresentada pelo professor, doutor Eduardo Salamuni, da UFPR. Eu vou fazer uma breve apresentação, o currículo é longo, mas vou tentar resumir. Em 1986, o Eduardo graduou-se em Geologia pela Universidade Federal do Paraná. Em 91, concluiu o mestrado em Geologia Regional, na Unesp de Rio Claro, análise estrutural do Núcleo Betara, Rio Branco do Sul, Paraná. Em 91, ele concluiu... Desculpa, 91 não. Em 90... Tem um erro aqui nas datas. Mas ele concluiu o doutorado em Geologia Regional pela Universidade, pela Unesp de Rio Claro também, com a Tectônica da Bacia Sedimentar de Curitiba. Desde 93, ele é professor do curso de Geologia da UFPR e, de ano 2000, ele é professor do programa de pós-graduação em Geologia da UFPR. De 2003 a 2011, ele foi diretor-presidente da Minerais do Paraná SA, Mineroparco, Serviço Geológico e Geológico do Paraná. Ele participa de diversos projetos de pesquisa, com ênfase em análise estrutural, neotectônica e morfotectônica e, atualmente, dois projetos, Líneas e Tectônica Cenozoica do Sul do Brasil. Ele é autor e coautor de 36 artigos publicados em periódicos, organizador de quatro livros e autor ou coautor de 12 capítulos de livro e 81 trabalhos apresentados em congresso. Presidiu a comissão organizadora do 44º Congresso Brasileiro de Geologia, em 2008, em Curitiba, e o 10º Simpósio Brasileiro de Geologia, em 2017, ambos em Curitiba. Já supervisionou um pós-doutorado, orientou cinco doutorados, 20 mestrados, 15 iniciações científicas e três trabalhos de conclusão de curso. Atualmente, supervisionou um pós-doutorado, orienta três doutorandos e dois mestrados. É bolsista em produtividade do CNPq e ele é editor-chefe do Boletim Paranense de Geossciências e revisor de vários periódicos, como Geologia da USP, Boletim de Geografia da Universidade de Maringá, a Revista Brasileira de Geomorfologia e South American Earth Science. Então, agradecemos a palestra, antecipadamente a palestra e a participação do professor Eduardo Salamone e a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos e eu é que agradeço, Otávio, a SBG Paraná pelo convite, que sem dúvida é honroso. É muito bom expor aos colegas aqui o fruto das nossas pesquisas. Eu não sou o único que trabalha ali, nós temos uma equipe de pós-graduandos, né? Alguns professores trabalham junto com a gente e, portanto, isso é, de fato, muito auspicioso, né? Muito interessante poder discutir algumas questões que a gente vem pesquisando. E, por isso, eu agradeço muito o convite de vocês, o gentil convite, e vamos, então, a esse debate, a essa discussão, né? Eu propus esse tema, na verdade, o título é Tectônica Cenozoica da Bacia Sedimentar de Curitiba, o estado da arte, porque, na verdade, nós vimos fazendo esse trabalho já há algum tempo, né? E sempre somando dados e informações para aprimorar o conhecimento, né? A bacia sedimentar de Curitiba, ela, logicamente, engloba o município homônimo, né? E vários municípios circunvizinhos, é uma área que habitam 2 milhões e 500 mil pessoas. A bacia em si ocupa 3 mil quilômetros quadrados e ela é muito rasa, né? Uma espessura máxima de 70 metros, né? Bom, um histórico, eu vou passar muito rapidamente, sem ler tudo, mas, veja, desde 1898 já existiam pessoas interessadas em discutir essa questão desse sedimento cenozoico que tem aqui. Passamos pelo Oliveira, Carvalho e Oliveira e o Leonardo, o Mac, começa, então, ali a busca da origem, da discutir a origem. Primeiramente, uma proposta que fosse fluvio lacustre, o Almeida acha que era um processo semelhante que existe hoje, da drenagem, o Absaber é interessantíssimo, porque ele conhecia a bacia de São Paulo e já falava em fases lacustres, né? E, veja, controlado por eventos tectônicos. Em 57 eles já tinham essa ideia. Logo em seguida, o trabalho que mais deu o impulso foi o do Bigarelo de Salamuni, em 62, e eles propuseram, então, que fossem eléctos aluviais e depósitos fluviais na forma de playa. E são eles que dão o nome de formação Guabirutuba, em função do bairro, inclusive. Aí tem alguns outros trabalhos, do Lopes, do Bigarelo e da Mouzinho, e esse é um mapa histórico que deu origem ao trabalho de 62. Então, o mapa do Bigarelo, com aqueles belíssimos blocos de diagramas que tem ali, e ele, então, já se propunha a cartografar essa bacia e fazer perfis, etc. Em seguida, em 61, o trabalho dele sobre pedimentos da Serra do Mar, da Serrinha, do Planalto de Curitiba. Então, tem esse perfil clássico aqui, que nós estamos vendo abaixo do mapa. Bom, ainda continuando, o Felipe Azevedo, ele descobre alguns fósseis vegetais, e a Rosemarie Dora Becker dá mais um impulso dos dados estratigráficos e denomina a formação Tinguis. Depois nós vamos ver que essa formação é meio... São manchas, na verdade, sedimentos. Depois a Mineropar todo, com um vasto trabalho da década de 80 e 90, e eu busco, então, no final da década de 90, os efeitos tectônicos para a formação dela, e a deformação, que era isso que me interessava na época. Orientei a Lilian Chaves-Cuz, e ela aplica seu trabalho de tectônico para a hidrogeologia, e depois a gente tem uma série de trabalhos muito importantes, entre eles a da Riffel, que trabalha dos estudos morfotectônicos, a Silvana, e depois o Licárdio e o Luiz Wenschwitz, eles descobrem, finalmente, os fósseis animais em 2010. Um afloramento belíssimo que está preservado até hoje, apesar de eu já ter visto fósseis de pólen, na época que eu estudei de forma mais dedicada à bacia em si. E depois tem alguns trabalhos sobre proveniência de sedimentos, da Machado, e Rogério Eteal, vários agora paleontólogos, impulsionam a descoberta de fósseis. E o Fábio Lima, ele trabalha com a faciologia e dá uma solução melhor até para algum contexto do ponto de vista deposicional. Vamos entrar com estudos geomorfológicos, já em 2013, e uma série de trabalhos paleontológicos, então, podem nos ajudar agora, já a partir de 2013, 2014, a definir melhor a idade da sedimentação da bacia. A Renata Cunha também faz esse trabalho, 2016 é a dissertação dela, e, finalmente, em 2020, o Edson Arkella trabalha com morfoestruturas do embasamento, tentando colocar a distribuição de faces ali. Isso aí vai ser um histórico. E, do ponto de vista de cartografia da bacia sedimentar, primeiro, lhes mostro aqui um modelo digital de elevação para situar a bacia em relação à Serra do Mar. Está aqui. Então, e os altos topográficos que estão nessa faixa, que é a faixa Ribeira, e também uma parte da bacia do Paraná, aqui está uma parte da Serrinha, da Scarpa, aliás, Devoniana, está certo? E o Planalto de Curitiba e os baixos, baixios, aqui, e o porão circula, então, o Rio Iguaçu, onde estou mostrando aqui com a mouse. E a bacia de Curitiba, não está mostrada aqui, mas sim aqui, já volto para esse mapa anterior, está, então, posicionada em relação à geologia, está posicionada, de fato, sobre o Complexo Atuba, que é esse em rosa, e toda essa porção aqui, denominada como Planalto de Curitiba. Do ponto de vista do contexto tectônico, ela faz parte daquilo que o Almeida denominou de rifts da Serra do Mar, em 76, e o Ricomini redenominou, o rebatizou de rift continental do sudeste do Brasil, que é composto, então, por várias bacias cenozoicas, começando lá do Rio de Janeiro, pela bacia de Resende, e depois está o Baté, a bacia de São Paulo, onde está posicionada a cidade, onde é o sítio da cidade de São Paulo, praticamente todo ele na bacia de São Paulo, depois uma bacia ali no Vale do Ribeiro, no Pariquera Sul, e, finalmente, a bacia de Curitiba. Tem algumas manchas nessas porções intermediárias, mas não são tão relevantes do ponto de vista geográfico. Então, aquilo que o Almeida e o Absaber já haviam observado, é que a bacia de Curitiba é muito parecida com a bacia de São Paulo, só que com uma diferença, a bacia de São Paulo, os sedimentos podem chegar até 200, 250 metros de profundidade, e aqui nós temos uma bacia muito rasa, muito mais rasa do que a bacia de São Paulo. O mapa geológico mais detalhado da bacia está aqui, nessa porção, aliás, nessa figura, onde há porções muito definidas em amarelo, que são os sedimentos da formação guabirutuba, sotopostos por, ou melhor, sobrepostos pelos sedimentos aluvionais da bacia do Rio Iguaçu, a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu e seus tributários. Claramente, a gente já vê alguma coisa importante aqui, nesse mapa, que ela, como bacia sedimentar, ela está sendo erodida, está sendo dissecada. Ela não funciona mais como uma bacia, mas existe uma polêmica, porque algumas pessoas acham, por exemplo, que os próprios sedimentos aluvionários ainda fazem parte da história final da bacia de Curitiba, mas se vocês repararem que as manchas da formação guabirutuba estão todas recortadas, já dissecadas, aparecendo, inclusive, janelas do embasamento do complexo atuba, que são essas cores aqui, vilás, salmão, rosa, enfim. Se vocês perceberem essa mancha em especial aqui, é possível identificar claramente que os sedimentos da formação guabirutuba estão sendo absolutamente dissecados, porque esse bloco, enfim, tem alguma dinâmica tectônica diferenciada, deste bloco aqui. E aqui a gente tem o rio Barigui, encaixado numa falha, que já tinha sido mapeada no contexto da Carta Geológica do Paraná, nos mapas da Carta Geológica do Paraná, sempre se colocou essa falha lá naquela cartografia como uma falha normal, e outros elementos estruturais que agora começam a aparecer já pelo nosso mapeamento. Ok, vamos adiante. Eu acho que seria importante, como eu vou fazer agora, falar um pouco do embasamento e do preenchimento. aqui uma coluna estratigráfica, obviamente, eu até coloquei esse quadro amarelo, que era um fruto de uma das figuras da minha tese, mas ele já está obsoleto até em algumas partes. Mas eu quis colocar porque ele explica muito bem o que seriam as litologias principais aqui, e o que eu falo de forma obsoleta é o nome terciário, que já não se usa mais, o cenozoico é dividido em paleógeno, neógeno e quaternário. Mas aqui, essa coluna, o desenho do lado esquerdo, é um desenho fruto de um dos trabalhos da Mineropar, acho que foi o Rogério que fez até, ou alguém lá da Mineropar, o Rogério sempre me mostrava esse mapa, fiz questão de colocar em homenagem ao Rogério, Rogério Felipe, mas, dizendo então que tem o embasamento, embasamento que é o complexo Atuba, com seus granitoides, seus gnaices, gnaices, então, claro, não é dividido assim, e os diques, né, e acima todos os sedimentos, inclusive as partes que estão hoje, enfim, alteradas, muito alteradas na bacia. Então, ainda, rapidamente mostrando algumas figuras, não vou detalhar, obviamente, o que são, não é o meu objetivo aqui detalhar muito a parte litológica, mas veja esses gnaices da pedreira do Atuba, né, inclusive, em função dessa pedreira, é que o complexo Atuba foi denominado, gnaices e migmatitos, então, inclusive, com granitoides aí intrudidos, né, a folhação clássica dos gnaices do complexo Atuba, com zonas de cisalhamento, bandas de cisalhamento, muito interessantes aqui, uma banda de cisalhamento, isso tem toda a parte que a gente observa, e aqui um mapa de folhação do complexo Atuba, isso é para mostrar a deformação original dele, tudo que está em verde são folhações que a gente chamou de S1, e o que está em vermelho, uma folhação SN-1, quer dizer, um nome que pode ser mudado, aí o Michelangelo está trabalhando nisso, está publicando trabalhos sobre o complexo, o Michelangelo Baldin, sobre o complexo Atuba, e ele está redefinindo essas folhações aí, né, então a gente tem dobras, tem falhas superimpostas, essas falhas são bem antigas, né, na verdade, são, provavelmente são cambrianas, ou pré-cambrianas, né, então, da época da lancinha, da época do sistema lancinha, enfim, tá, bom, o, nas pedreiras que a gente observa do complexo Atuba, veja, aí eu fiz questão de mostrar um belíssimo dique, um exemplo de dique muito bonito, intrudido, né, então a gente tem essa, essa característica aí, veja, que eu, a própria, o sítio onde está Curitiba, ele está no centro, praticamente, do corredor de diques do arco de Ponta Grossa, então você vai ver isso em várias pedreiras, né, enfim. Bom, a formação Guabirutuba que preenche, essa aqui é clássico, né, é clássica essa, essa, esse tipo de sedimento, né, é um sedimento bem plástico, são lamitos, argilito, não tem tanto, é, mas existem, os arcósios, depósitos de areia, cascalheiras, depósitos rudáceos, enfim, não é um, uma região onde, os sedimentos estão litificados, né, eles são, é, mais friáveis do que litificados, eles estão em pré-litificação, alguma coisa está litificada, sim, né, mas de qualquer jeito, classicamente, eles são depósitos, né, muito recentes, com pouca litificação, pré-litificação, e essas cores, é, avermelhadas, ou amarronadas, ocres, são todas elas cores de alteração, né, de plintificação, em geral, né, ou laterização, né, plintificação, um tipo de laterização, né, mas os sedimentos originais da bacia são esses cinzas aí do meio da fotografia, a cor original, desculpe, dos sedimentos são essa aqui, né, às vezes tem algumas coisas verdeadas, né, tem muito, tem muito cascalho, enfim, em determinadas porções, tem muito cascalho, cascalheiras, e, em geral, são paliocanais que tem, né, que se mostram, assim, alguma, alguma coisa aqui já começa a nos chamar atenção, né, você veja que tem, algumas fraturas, essas fraturas, elas devem ser, sim, deposicionais, né, ou, sim, formacionais, e, neste, nesse, essa fotografia é uma das, é uma pequena parte dos afloramentos, onde foram encontrados fósseis lá, tanto pelo Licardo, quanto pelo Luiz, mas também pelo pessoal lá da, do, da biologia lá, né, dos paleontólogos, biólogos, paleontólogos, né, que fizeram todo o trabalho de levantamento da fauna característica dessa região, exatamente nesse afloramento, esse afloramento foi preservado, ele, ele localiza-se na cidade industrial de Curitiba, na avenida Juscelino Kubitschek, né, e nós fizemos um trabalho junto com a Mineropar, principalmente o Gil, né, e outras pessoas também, aí, estavam aí nesse, nesse grupo também, além de mim, o Luiz Fernandes, e a equipe dele, para que a prefeitura, concordassem em preservar esse, esse afloramento, e isso aconteceu, felizmente. Bom, aqui já é uma porção mais leste da bacia, praticamente sopé da Serra do Mar, né, uns 10 quilômetros mais a leste aí, então, a Serra do Mar começa a aparecer, então, os sedimentos nessa região são bem, bem grossos, como vocês estão vendo aqui, né, esse aqui é só uma parte, na verdade, desse afloramento, eu procurei uma foto, mas existe um depósito, um lobo aluvional, né, com sedimentos muito mais grossos que esse, né, então, enfim, concordando, então, com o fato de que a Serra do Mar é um local onde, de proveniência dos sedimentos, tá, vejam, paleocanais, tem vários, vários, vários exemplos onde você vai, tem paleocanais aí, né, então, mostrando, de fato, que quando se falava em fluvio lacustre, as coisas estavam, as interpretações estavam absolutamente corretas, né, tá, ó, mais um exemplo de paleocanal, ok, esse, esse, é, corte, é um novíssimo corte da bacia, da formação Guabirutuba, em frente ao quartel do Guatupê ali, aliás, academia do Guatupê, na BR-277, quem estiver interessado em, em, dar uma olhada na, na formação Guabirutuba, na sua essência, tem que dar um pulo rápido lá, porque, felizmente, além do corte de estrada, tem um corte de, 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 um corte para, feito para nivelar o terreno, para uma futura construção, e como está tudo aberto ainda, dá para ver, perfeitamente, vários, várias características da formação Guabirutuba nesse local, foto não está boa, mas, esse é um depósito de cascalheira, essa foto não está boa, porque foi, foi, foi obtido em 1996, alguma coisa assim, e não tínhamos essa oportunidade de usar os, os ótimos câmaras dos celulares, né, bem, a formação Guabirutuba, ela, tem episódios, tem hiatos deposicionais, e esse é um deles, dá para ver muito bem aí, e a professora Rosemaria Dora Becker, ela, no seu estudo, ela, concluiu que esses depósitos acima seriam de outra idade, por isso, e como existia uma rua tinguís aqui em Curitiba, e tinha um corte lá, ela denominou, essa rua não existe mais, tem outro nome já, tá, ela denominou isso de formação tinguís, mas, várias pesquisas aí, inclusive a minha, não encontra um registro, digamos assim, uma seção tipo que, possamos dizer que realmente é uma formação isso, em todo caso, e esse seria o que ela denominou de formação tinguís, como não tem nada escrito ao contrário, então se assume a existência da formação tinguís, como esse pacote acima da formação guabirutuba, que está mais rosada, e a formação tinguís é mais amarronada em cima, com um hiato deposicional, um hiato erosivo, né, bem característico, isso também faria parte, essa foto também faz parte do, do aquilo que a Becker chamou de formação tinguís, inclusive, nesse caso, tá, a própria formação tinguís, aparentemente tem uma descontinuidade, que seria uma, uma pequena fratura, que eu, na época, eu chamei de falha, tá, bom, esse, e aí, esses trabalhos todos, né, esse é uma figura do Fábio Macedo de Lima, né, e é um, que ele detalha exatamente todas essas características sedimentológicas, né, e busca, então, colocar, fácil, melhor, detalhar faciologicamente a bacia, isso que aconteceu, esse é um, é uma figura da tese, da dissertação dele, né, e, claro, que ele usou conhecimento que já existia, mas ele aprofundou ainda mais, e com, com bastante sucesso, esse, é, essa questão faciológica, né, e depois, então, a Renata Cunha, usando também conhecimento já paleontológico, é, então, ratifica aquilo que o, que já existia na literatura, né, mostrando aí, através de desenhos que ela sabe fazer como ninguém, né, rios entrelaçados de alta energia e sistemas de planícies fluviais distais de baixa energia, né, imaginando como seria o paleoambiente, que essa era a grande preocupação da dissertação dela. Observem na figura abaixo, né, na parte onde tem o corte, né, onde tem exatamente aquele espalho canais que a gente observou lá nas, nas fotografias anteriores, né, Então, isso fica bem registrado nos desenhos que ela, que ela faz. Bom, uma das preocupações minhas era tentar, na época, era tentar buscar a litofaciologia, onde ela está, da formação guabirutuba, e onde ela estaria colocada. Então, o que tem em vermelho, que seriam as faces mais finas, o que tem em amarelo, são faces mais grossas. Muito bem, isso pelos, pelos vários perfis aí, de, de poços que a gente acompanhou, descrições, etc. E, do ponto de vista de uma terceira dimensão, foi possível fazer, é, uma interpolação de dados, né, é, claro, não tem, obviamente, não tínhamos dados suficientes para fazer da bacia toda, foi feito um recorte nesse cubo, né, aliás, nesse paralelo epípedo que tem aí, e nessa porção, né, que estaria, então, o início do sopé da Serra do Mar. Então, vejam que a gente teria essas possibilidades aí, de enfrentamento, de uma tendência a ter areia, e sedimentos mais grossos, nessas porções mais, 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 proximais da área fonte, que seria o óbvio do ponto de vista de sedimentação, ok? E depois, então, a gente conclui, com esse, novamente, um paralelo epípedo, conclusivo, né, do que seria, então, a distribuição de sedimentológica, tá? Veja, é, 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 a razão argila-areia, então, quanto mais argila tem, mais, mais azulado é o, o mapa, né, as partes, mas, então, quanto mais areia, mais avermelhar, ok? E, finalmente, aí, uma figura, a dissertação do Edson Arkella, tá, foi defendida esse ano, né, e ele, então, aprimora aquilo que a gente já via, tentativamente, fazer nos trabalhos de colocação de proveniência, então, é, enfim, é isso. Agora, nós temos um problema, né, da idade, o que, é, Bigarela e Salamuni tinham colocado que ela, era uma, a bacia tinha uma idade pliopleistocênica. Quando eu estudei lá na, na minha dissertação, os pólens que foram encontrados, eles, não eram inconclusivos, né, eles poderiam estar desde o ligoceno até, até o, bom, até o holoceno, esses pólens poderiam ser encontrados. Então, mais para todos os efeitos, né, eu, eu achei que, de fato, merecia baixar a idade isso, mas sem um dado muito preciso, né, então, no trabalho que eu publiquei, já havia chamado a bacia de oligocênica, né, oligomiosênica, mas agora, com os trabalhos paleontológicos, desses autores todos que estão aqui, né, foram encontrados, então, as carapaças aí dos textudines, que são quelônios, tartarugos, etc., e que são, não só eles, mas também, dessa espécie de tatu, né, de uma espécie de tatu e de aves predadoras gigantes, colocado, então, desde o eoceno até o ligoceno, que seria, então, de fato, no mínimo, a idade de deposição, pode ser até a mais antiga, mas isso bateria muito bem com a parte tectônica, a gente já vai entrar nesse contexto, depois de discussão. Então, o registro da idade, o que se tem agora, que esses fósseis teriam em torno de 39, 40 milhões de anos, até, são muito estudados aí, na região andina, Patagônia, aliás, tá, então, eles se conhecem muito bem isso, tá, bom, para finalizar, então, a parte mais clássica aqui, nós temos os aluviões, a distribuição dos aluviões da várzea do Alto Iguaçu, né, isso é muito importante do ponto de vista urbanístico para a nossa cidade, tá, então, esses são os nossos aluviões, a amostra deles, a foto, me desculpe, não está tão boa. Agora, então, como que nós vamos encarar a questão da sedimentação? Um dos problemas era, de fato, o problema da idade, a gente já sabe que a bacia, então, fica entre o eoceno e o ligoceno, né, pela idade correta, né, fossilífera, seria eocênica, né, e o método de abordagem que, que precisa ser feito quando se trata de uma questão da tectônica recente, é buscar todas as informações possíveis daquele território, desde os rios, os modelos digitais, as imagens de satélite, mapas geológicos, obviamente, e até questões ligadas à geofísica. Obviamente, tudo isso nos orientar para o trabalho de campo, tá, bom, do ponto de vista de informação, que foi muito relevante para entender o embasamento, né, esse é o contorno estrutural do embasamento abaixo dos sedimentos, então, se percebe claramente aqui, deixa eu começar por esse mapa, que é uma superfície de tendência polinomial, de terceiro grau, e a gente tem, claramente uma indicação do eixo maior da bacia ser nordeste e sudoeste, isso está muito claro por esse estudo, né, e, obviamente, isso se reflete na superfície. Agora, do ponto de vista de centros deposicionais, nós temos esses centros deposicionais aqui, ok, e eles estão separados, então, tem um centro deposicional aqui, e são seccionados, né, eles têm outros centros deposicionais aqui, e outros centros deposicionais aqui, né, então, a bacia, mais ou menos, ela tem esse, essa indicação, e ela, as partes mais rasas, né, as partes mais rasas da bacia estão aqui no seu, ao redor, né, isso aqui é, nós estamos em quase mil metros, mais de mil metros acima do nível do mar, né, e aqui, então, as partes mais baixas estão a 850, né, 830 metros abaixo do nível do mar, e uma curiosidade importante é que o rio Iguaçu, ele não está aqui, infelizmente, eu não coloquei o rio aqui, mas ele passa exatamente nessa porção aqui, um pouquinho deslocado, né, dos centros deposicionais da bacia, do ponto de vista de morfo estrutura, esses traços aí são o que separariam, do ponto de vista morfo estrutural, domínios um pouco mais rasos, um pouco domínios mais, menos rasos, tá, é um, esse mapa aqui, na verdade, é claro, ele está oblíquo, mas é algo que é importante para, que eu quis mostrar para vocês, é algo extremamente relevante, se vocês observarem os sedimentos aluvionais, né, esse aqui eu acho que é o rio Barigui, se não me engano, desculpe, rio Belém, se não me engano, tá, se vocês observarem, o rio está retificado, claro, tá, mas os sedimentos aluvionais, eles estão, é, de um lado da margem, e o rio está encostando nessa escarpa, né, e isso aqui, de fato, é uma escarpa, é uma escarpa muito rasa, mas é uma escarpa, né, tal qual esse rio, tal qual esse rio aqui, o que significa que esses rios migraram desse ponto médio, ou inicial, no sentido nordeste, migração nordeste, migração nordeste, isso já nos dá uma pista excelente para que a gente perceba que se há migração do rio, o bloco está sendo basculado, o rio não caminha por si só, ele pode fazer meandros, tá, sem problema nenhum, pode correr de um lado para o outro, mas ele tinha que ter, ele tinha que estar mais ou menos no centro desses sedimentos aí, então essa é uma pista excelente, nesse caso, né, ele está correndo para nordeste, mas neste caso aqui, está correndo mais ou menos para o oeste, sudoeste, que é o caso do rio Barigui, né, e depois nós vamos ver, então, o modelo de como isso pode ser observado, ok, bom, somando aquela informação que eu havia dado no slide anterior, com esta informação, quero que vocês percebam o seguinte, né, esse aqui, então, são os sedimentos do próprio rio Iguaçu, tudo bem, não tem, não tem novidade nenhuma disso, esses aqui são aqueles três rios que eu havia colocado, mostrado anteriormente, né, tem mais um quarto aqui, e o rio Barigui, aqui, agora, percebam, como essa porção aqui, logicamente, existe um exagero vertical, proposital, né, né, essa porção é muito mais alta e dissecada, e, do que essa porção aqui, né, que é mais baixa, ou seja, existe claramente um movimento de bloco diferenciado, é, que está mais na porção noroeste, do que esse que está na porção sudeste, né, a mesma coisa, esse bloco em verde, eu já havia comentado com vocês logo no início da palestra, né, e a dissecação, então, da, é, formação Guabirutuba, ok, então, esse bloco está levantado em relação a esse, então, se você coloca o mapa geológico, acima do modelo digital terreno, você consegue perceber essas características aqui, tá, isso aí nos dá uma pista excelente, bom, eu havia falado que o nosso trabalho, o trabalho para definir uma tectônica cenozoica, e talvez neotectônica, seria o caso de buscarmos informações importantes, que, inicialmente, proviriam da rede de drenagem, e a gente tem anomalias muito importantes nessa rede de drenagem, eu não vou detalhar agora, não há tempo para detalhar, mas só umas percepções que vocês podem ver, observem a diferença, né, dos, dos tributários desse rio aqui, né, em relação a esses tributários aqui, certo, muito mais longos, e esses muito mais curtos, significa que o rio, de fato, esse rio está sendo deslocado contra a escarpa, aqui você tem a escarpa, então, ok? Bom, para buscar informações, já que a gente quer saber se tem neotectônica ou não, uma das dicas aí, para quem está começando, quem quer trabalhar, faz o, aconselho a fazer um mapa de drenagem de primeira ordem, tá certo? são esses pequenos segmentos, vou voltar ao slide anterior, é como se eu pegasse um pequeno segmento, que seria esse aqui, ok? E traçasse só ele, sem o restante da segunda ordem, então, eu traço esse, traço esse aqui, né, dá trabalho, dá, dá trabalho, mas é, tudo dá trabalho, na verdade, não existe omelete sem quebrar ovo, tá? Então, e aí eu posso fazer uma roseta só dos traços de primeira ordem, qual que é a filosofia disso? Para que isso? Porque se há alguma movimentação, se tiver alguma movimentação hoje, a primeira coisa que acontece no terreno é a instalação de uma drenagem de primeira ordem, né, se de fato aconteceu algo no terreno, e isso é porque tem um movimento e a primeira coisa que você faz é a instalação de uma drenagem de primeira ordem, é a tal da voa soroca lá no noroeste do Paraná, tá? Se aquilo está ligado ou não a uma tectônica, é outro problema, mas a primeira instalação de movimentação é essa aí, tá? Ok? Bom, isso, se tivesse padrão, poderia nos ajudar bem, e tem, se vocês observarem aqui, sempre a gente vai encontrar uma tendência norte-sul, né, e sempre nós vamos encontrar a tendência noroeste e nordeste, noroeste e nordeste, noroeste e nordeste, noroeste e nordeste, claro que tem uma difusão de situações, noroeste, então isso está nos dizendo o quê? Que de fato há alguma movimentação padronizada, tá? Bom, se há deslocamento dos rios, é disso que eu estava falando anteriormente, o basculamento faz com que o rio desloque para um lado da margem ou para o outro lado da margem, tá certo? Isso aqui é como, na verdade, o exemplo de determinação da simetria de bacia de drenagem, então aquelas bacias de drenagem que eu havia mostrado são assimétricas, podem ser por vários motivos, mas um dos motivos importantes é o basculamento, e esse basculamento você faz exatamente por falha, que seriam, por exemplo, falhas normais, tá? E aí, então, você consegue delimitar alguns escarpamentos, ok? Isso aqui está... E, portanto, você consegue determinar por bacia de drenagem quais são as mais assimétricas e as menos assimétricas. As em vermelho, nesse caso, são muito assimétricas, e as amarelo, medianamente assimétricas, e em verde, pouco assimétricas. Agora, vamos pegar uma bacia pouco, medianamente assimétrica. Se eu fizer uma secção aqui da bacia do Barigui, do rio Barigui, a porção inferior do rio, o baixo, ele é bastante assimétrico, e assim, então, a gente tem essas possibilidades de busca de assimetria da bacia, ok? Bom, terminado esse trabalho, que eu esqueci de dizer que era todo um trabalho de estudo morfométrico, essa palavra-chave, nessas questões, a gente vai para o estrutural clássico. Essa foto-interpretação, todos esses traçados, nada mais são do que fruto de foto-interpretação. Nesse caso, não é imagem de satélite, nem modelo digital. Se vocês tiverem oportunidade, eu não canso de repetir isso, por favor, usem fotografias aéreas com interpretação em estereoscópio, de bolso ou de espelho. E depois, aquele produto que vocês fizerem lá, cuidadosamente, é um pouco mais artesanal, mas vocês podem passar e fazer as correções necessárias, aí sim, numa imagem de satélite. Então, eu sou meio dinossáurico nesse caso, tá? Bom, e aí, então, a gente tem as rosetas desses dados, ok? Então, existem padrões, eles estão coincidindo ou não com aqueles, alguns, né, são muito dispersos, o outro já nem tanto, tá? Então, não vem o caso analisar detalhadamente isso, desculpem, não há tempo, tá? Mas, como resultado geral, então, você consegue definir um mapa tectônico da região da bacia sedimentar, né, nesse caso, a bacia sedimentar de Curitiba, tá? E, esse trabalho foi publicado, já, já está publicado, e foram determinados dois nomes de falha, a falha do Alto Iguaçu, né, e a falha do Passaúna. Isso faz com que a gente tenha um desenho mais ou menos romboédrico da bacia, se vocês observarem aqui, ó, ele tem quase que um desenho romboédrico. Acontece que esse tipo de desenho romboédrico, geometria romboédrica, ela é extremamente fácil de se ligar à tectônica transcorrente. Então, isso já é um indício de que poderíamos ter o quê? Falhas do embasamento reativadas, né, e colocando por si só então um modelo inicial, mas ele não é uma situação que pudéssemos concluir de fato absolutamente por esse modelo, nós teremos que fazer mais pesquisa, como foram feitos. Agora, chamo atenção para vocês, especificamente nessa região, né, e algumas outras do Paraná, nós temos muitas falhas norte e sul, e leste e oeste. Essas falhas nordeste, elas são de fato, ou noroeste, elas são de fato reativações do embasamento, provavelmente é isso mesmo. Agora, essas falhas norte e sul e leste e oeste, elas são novas, elas não tinham no embasamento na época de formação delas lá no, enfim, no fim do pré-cambriano. Ok, essa foto aqui também não está muito boa, é a foto da época, mas é possível vocês enxergarem tranquilamente aqui uma falha, tá, né, e aqui tem uma porção que seria de um canal, um palio canal e o resto de palio canal aqui, ou seja, essa aqui é uma falha normal, né, então, após a, e aí vou buscar outras informações também, mas em pós a instalação, né, disso então, pós o ligo cênico ou o ligo cênico miocênico para adiante, a gente já tem falhas normais, né, e como a bacia dura um tempo relativamente grande de sua deposição, ao mesmo tempo que está havendo a deposição, está vendo, ela sofre alguns falhamentos normais nessa, nessa, nessa época de formação. Mais um exemplo aqui, vocês percebam que existe uma falha realmente da formação guabirutuba, né, que o desenho mostra isso, com os segmentos, ele não marca bem onde tem argila, mas se vocês prestarem atenção, tem linhas de descontinuidade aqui, né, e, enfim, sedimentos que estão sendo perturbados e até brechados, tá, então aqui tem mais uma falha normal, né, isso, nessa foto, aquilo que a Becker falou sobre a tinguiça, está aqui, e tinguiça também estão sofrendo uma falhazinha normal, né, são falhas discretas, no entanto, são repetitivas aí na bacia como um todo, né, e mais um exemplo, né, que, uma pesquisa que tinha, estava sendo feita aqui pelo Luiz Fernandes e também pelo Mário Sérgio Mello, que agora já está aposentado, né, na bacia, e essa região aqui não é da bacia, mas é o lado da bacia de Curitiba, tá, então a gente tem, na verdade, a capa da bacia sedimentar de Curitiba aqui já foi erudida, esse afloramento ele já está coberto, infelizmente, e era essa estrada que passa aí na frente é a BR-277 duplicada, né, então a gente vai perceber exemplos importantes de sedimento, de padrão de falhamento, essa porção aqui é tudo embasamento, né, a bacia de Curitiba está sobre o embasamento, e vocês percebem que tem falha que corta o embasamento e, inclusive, desloca partes, né, do embasamento que vai ser incrustrada nos sedimentos argilosos da bacia, da formação Guabirutu, né, veja aqui tem um detalhe, dessa foto aqui tem um detalhe aqui, então, perceba que existe fraturamento, isso aqui é uma interpretação da Lilian Chaves-Cuz, né, que também fez o trabalho, continuou o trabalho de detalhamento dessas falhas, muito bem. Continuando ainda com o processo de investigação de falhas normais agora, porque tudo isso que eu estou mostrando a partir desses slides são as falhas normais que a gente detecta no embasamento e nos sedimentos. Mas aqui tem uma porção do embasamento, essa pedreira aqui é a Roça Grande, que já está toda ela coberta com água, então, não dá mais para perceber as coisas que estão nela, mas esse padrão que a gente apelidou de padrão em X, né, aparece em várias pedreiras nossas aqui, tá, são falhas normais, fruto de uma tensão uma paliotensão vertical, ok, e aqui estão as interpretações, excetuando-se os dois primeiros, a primeira foto e o seu respectivo desenho abaixo, tudo isso, as outras três, B, C e D, são de falhas normais, tá, então, tem uma, mas quando que aconteceram essas falhas normais? exatamente entre, pela nossa interpretação, entre o ligoceno e o mioceno, ou um pouco antes do ligoceno, na verdade, provavelmente, são continuidades das falhas normais que, em parte, criaram o próprio espaço para bacia sedimentar, ok? Esse é um outro afloramento, e eu queria chamar atenção exatamente para essa porção mais escura, que vejam bem, é um dique de diabásio, tá, então, ele está totalmente fraturado, né, totalmente deformado por fraturas, rompimentos, com padrões, né, estruturais muito importantes, olha que se tem esse padrão, né, dessa porção, e esse padrão um pouquinho menos denso, né, que é com essa direção, né, cortado, inclusive, aqui vocês estão vendo um plano vertical, né, é possível ver um plano cortado por uma falha transcorrente, então, você tem primeiramente um brechamento desse dique de diabásio, né, isso é a pedreira central na saída para campo largo, tá, então, e aqui a gente tem uma falha transcorrente, depois a gente vai entrar no aspecto das falhas transcorrentes aqui, tá, bom, muito bem, então, a gente tem o que que a gente teria desse primeiro quadro, né, a gente teria exatamente a paliotensão agindo de forma vertical, tá, com as sigma 3, ou as porções extensionais direcionadas, em geral para NWSE, tá, e aqui então teríamos um modelo de como isso se processa todo do ponto de vista das falhas normais, esse modelo abaixo foi apresentado por mim, creio que merece uma revisão, tá certo, mas, de qualquer jeito, ele é bem ilustrativo do que aconteceu, eu imaginei, nós imaginamos depois, né, vou colocar no plural, porque tem outras pessoas que discutiram comigo isso, então, inclusive a Bigarela, que a bacia sedimentar de Curitiba começa como um M-Graben, né, que seria essa porção aqui, e evolui para um Graben mais completo, tá, então, isso adotando-se aí a ideia dos outros autores, lá das outras, aquelas outras bacias do rift Serra do Mar, ou rift continental, né, do rio Comini, tá certo, ok, bom, agora então, falando das falhas transcorrentes, então, as falhas transcorrentes, elas são melhor observadas no embasamento, elas não são tão observadas no sedimento, os sedimentos não marcam muito bem, tá, esse tipo de registro, e também, claro, as falhas inversas, então, vamos buscar as falhas inversas, que essas sim, elas são bem observadas nos sedimentos, tá, então, seria uma segunda fase de deformação, nós estamos chamando de segundo pulso de deformação no senozoico, né, ok, então, agora começa um momento de compressão da bacia, se vocês lembrarem do que eu falei, essa bacia já não funciona mais como bacia, é, classicamente, o que pese do ponto de vista é, ortodoxo, seria uma bacia invertida, tá, aí a gente tem, então, falhas, né, nos sedimentos, os caliches que tem, essas porções mais duras ali, mais litificadas, são areia litificadas com carbonatos, que inicialmente foram chamadas de caliche, então, se a gente perceber, tem uma falha aqui, né, ela se propaga, não muito claramente para a superfície, né, mas, e essa falha é quase norte-sul a direção dela, ok, vejam que aqui também, esse, essa porção não existe mais, essa foto aí, ela é raríssima, ela não existe mais, foi obtida exatamente onde está hoje o Abibs, ali da, perto, é, na Avenida das Torres, ali, né, para quem conhece esse caminho, aí já comeu uma espirra ali, era onde estava essa falha, tá, a falha inversa, ok, outras falhas inversas, criando, inclusive, brecheamento nos sedimentos, né, e aqui um outro exemplo, exatamente naquele, é, afloramento lá da cidade industrial, tá, aqui que eu queria mostrar, esse aqui também é mais um quarte, lá na, é, onde foi duplicada BR-277, ali, depois de Campo Largo, depois da entrada de Campo Largo, ou melhor, depois da entrada de Bateias, inclusive, né, para quem está indo lá e para Serrinha de São Luís, veja, o que está falhado nesse caso, aí, são coisas muito recentes, na verdade, é o, é Stone Line, né, então, e aqui, tem registro de outras falhas antigas, né, que nem, nem fazem parte desse sistema aqui, então, aqui tem óxido nesse plano de falha e esse plano de falha está estriado, não tem, aqui, aqui aparecem as estrias, mas isso não é disso que eu estou falando, essa aqui é uma falha que sofreu um falhamento, tá, então, isso é muito novo, tá, bom, além disso, nos, no embasamento, no complexo Atuba, a gente encontra essas megazonas de cisalhamento absolutamente importantes para condutos de água, né, elas são verdadeiros cataclasitos ou ultracataclasitos, até confunde a gente com folhação, né, elas são de baixo ângulo e certamente são ligadas às falhas inversas da compressão na bacia, tá, esses aqui são exemplos, tá, até sigmoides, né, falhas, por incrível que pareça, são, são quase duplex, né, então, são dois exemplos importantes, aqui, o exemplo de baixo é o que está registrado aqui no esquema da Lilian Chaves-Cuz, né, e essa foto, aqui, ela é muito característica de uma zona de cisalhamento, e até porque as estrias estão mostrando isso tudo, são duas zonas de cisalhamento inversas, e aqui, então, a gente tem um resumo disso que eu havia falado, tá, onde estão as compressão, do ponto de vista dos sedimentos, a gente vê a compressão nesse campo em amarelo aqui, tá certo, ok, então, é isso que a gente observa nesse campo, tá, bom, agora, então, já que a gente falou das falhas inversas, vamos falar das falhas transcorrentes, são belíssimos exemplos que a gente tem, nesses casos aí, você tem calcita, fibras de calcita, estriadas, né, óxidos com fibras de calcita, que é essa foto aqui na pedreira São Jorge, né, e mega falhas, mega plano de falhas, né, essa aqui, também na pedreira São Jorge, né, você vê lá os estriamentos lá em cima, tem belíssimos exemplos nas pedreiras, tá, aqui são mais exemplos e clássicos exemplos de falhas transcorrentes, né, com estruturas em flor muito apertadas, mas são estruturas em flor tipo tulipa, né, e aqui a gente vê essa estrutura em flor, observem aqui, ó, como ela se espraia como um leque, né, e brecha, né, brecha de falha, sempre, característico dessas estruturas muito importantes, ok, aqui, essa pedreira, pedreira da costa, bem no sul de Curitiba, no sudeste, na verdade, de Curitiba, extremo sudeste, aliás, nem é Curitiba, São José dos Pinhais, tá, e essa rocha mais escura é um lamprófiro, esse lamprófiro, aí, tem uma data estimada em 80 milhões, talvez até a mais jovem, e nele, você percebe na parede dele uma formação de calcita que tá absolutamente falhada, né, tá estriada e com degraus aí que a gente chama de estepe, né, aqui tem outro exemplo, opa, peraí, aqui, ó, eu coloquei errado, já volto para aquele slide, e esse aqui é a parede, então, do lamprófiro, tá, com estrias, né, a gente percebe as estrias, percebe os degraus, né, e tudo isso aí, ó, e uma formação de calcita importante, não é o problema, a calcita pode se formar tranquilamente, nessas, sem problema, a questão é que a calcita tá estriada, então, é porque, e por isso que isso nos chama atenção, se você datar a calcita, data, então, a falha, né, então, eu volto aqui, ó, porque é essa falha aqui, ó, exatamente é isso aqui, tá, bom, então, tem esses dois slides, e tem esse slide aqui, mostrando mais dois exemplos, estrutura em flor, que são típicas, estrutura em flor negativa, todas, praticamente, todas as estruturas em flor, que a gente observa, são negativas, ou seja, o nosso processo é transtensional, tem um apertão aí, uma compressão, né, que a gente vai ver qual é, mas também tem um alívio dentro dessa tensão, né, então, existe, então, você veja que a rocha, que é um guinace, tá absolutamente brejado na fotografia A, né, e, e muita, e a característica fundamental de estrutura em flor, né, então, você vê ela abrindo, como um leque para cima, que tal, tá, e aqui é a mesma coisa, você tem fraturas, e fraturas em leque abrindo, tá, ok, e aqui, veja, a Pedreira de São Jorge é absolutamente estriada, e, e, que a gente vai chamar de slicking line, nem é slicking side, é slicking line, tá certo, com caneluras, ou canaletas, em função das falhas, bom, é uma história ruptil dentro dessa, história dúctil da falha, aliás, da Pedreira de São Jorge, ok, e agora a gente começa a analisar, né, então, você tem análise, né, disso aí, e vamos ter que colocar disso no modelo, primeiro, o que nos chama atenção, do ponto de vista das falhas, já que a gente posicionou o sigma 1 nas falhas normais, como estando na vertical, agora a gente vai ter que posicionar o sigma 1 em planta, né, então, essas duas, esses dois modelos aqui, que estão do lado direito, eles são em planta, por favor, tá, e a partir do modelo que é do, dos diédros retos, então, esse é o melhor modelo para a gente observar, então, essas falhas foram observadas em várias pedreiras e colocadas, então, do ponto de vista de modelamento, tá, para a gente chegar a algumas, algumas, interpretações, tá certo? Então, existe uma paliotensão norte-sul, tá, isso é clássico, jogando o modelo e as falhas, a gente observa isso, né, existe uma paliotensão que é um campo, na verdade, que migra, esse, esse diagrama aqui, na verdade, o melhor dele é mostrar que, do ponto de vista é, bem clássico, aqui só estão algumas falhas, tá, ele tem uma paliotensão que migra de NW, de NWSE para WNW e SE, ou seja, ele, mais ou menos, é compatível com o que está acontecendo na placa hoje, com a compressão, mais ou menos, que é dita de leste-oeste. Essa compressão leste-oeste aparece em vários, em N afloramentos, aí na bacia do Paraná, na, nos, nos basaltos e tal, e apareceu aqui, então, já, nessa região de Curitiba. é mais difícil de identificar, mais ou menos, ela tem esse padrão tranquilamente, você percebe no embasamento, mas, nos sedimentos, não é tão, tão, tão claro, assim, essa, esse padrão de compressão EW, tá. Então, o que foi possível fazer foi ser mapa de paliotensão por subdomínios, né, a gente tem, na verdade, o que interessa mais é esse, é esse mapa, né, da figura B, em que mostra, aí, os vários locais, como se comportaria essa última tensão que nós estamos vivenciando hoje, tá certo, que seria, dependendo do local onde você está, ele pode ter, ele pode chegar a NWSE, EW, e até às vezes, né, mudando completamente o seu, o seu, a sua direção, isso é muito comum, porque depende muito do jogo de falhas que tem ali, se você pega uma falha já existente, pré-existente, obviamente, quem vai se deslocar vai ser a falha pré-existente, tá. bom, então, a gente chega aí ao final, né, dessa, dessa pequena palestra, né, esse arranhado aqui, né, de informações, e com algumas aplicações, tá, opa, a primeira delas é geotécnica, tá, então, por que que eu estou falando de geotécnica? porque é comum se buscar a informação e se fazer um trabalho de implantação de uma obra de arte e, de repente, pegar um substrato muito falhado aqui, que pode, inclusive, é, mostrar dificuldade de penetração de um batistaca, por exemplo, porque isso se comporta como bloco solto que vai rodando, né, e isso pode ter algum problema, tá certo? Outra aplicação são, na bacia sedimentar de Curitiba, aqui é Campina Grande do Sul, onde há sulcos de erosão, e com algum risco nos taludes mais inclinados, né, então, aqui é muito comum isso, né, agora já está, muita coisa já está coberta mesmo, então, menos problema, tá, mas veja que isso é clássico do ponto de vista de erosão na bacia sedimentar de Curitiba, e, claro, onde tem mais fratura, isso se mostra mais frágil, ok? Aqui, em Pinhais, por exemplo, com essas vossorocas, né, então, e sempre eles têm um problema, se você mapeia essas vossorocas, você encontra fatalmente algumas, algumas linhas de fraqueza coincidentes, agora, aliás, encontra linhas de fraqueza coincidente com aquele mapa de fraturamento, e uma das observações que nunca está escrita, mas eu sempre falo, de um dos geotécnicos aí, que foi um dos nossos ex-alunos, né, um dos bons geotécnicos que estão aí, que é o Abdel, né, ele me falou em determinada ocasião, não sei se você vai lembrar, mas é que sempre que se fazia uma cava no sentido norte-sul, essa cava no dia seguinte ela estava desmoronada ou, enfim, estava, teria que ter um retrabalho, mas se a cava era no sentido leste-oeste, isso não acontecia, e aí eu falei para ele simplesmente pelo fato da bacia estar com uma tensão leste-oeste, portanto, se você descomprime a valeta no sentido norte-sul, né, é natural que a tensão residual que está ali naqueles sedimentos façam com que eles caiam ou desmoronem muito mais facilmente. E também para uma aplicação muito mais, ou melhor, uma aplicação tão importante e nobre que é a busca de água, aqui a gente tem os poços, né, da bacia onde são foram feitos poços tubulares profundos, né, com a marcação da capacidade específica. A tentativa, e aí não está completo esse trabalho ainda, é buscar que a capacidade específica esteja mais próxima a falhas que eventualmente pudessem estar ativas mais recentemente, não atualmente, mas mais recentemente. E aí, então, tem esse trabalho de, enfim, de interpolação, né, das áreas mais escuras onde tem de fato locais de capacidade específica maior. E, claro, em função daquele trabalho, em função de tudo que eu falei, foi possível, então, a gente buscar um modelo hidrogeológico, né, que isso aí foi publicado, como capítulo de livro, no último livro de geologia estrutural, que foi escrito pelo professor, foi, como autor principal, o professor Iosteiro Açui, e o Norberto Morales, e eu somos os coautores, então, isso está publicado lá, né, e observem sempre que a gente tem essa padrão invariável, lá, quem já conhece essas pedreiras daqui, sabe, a água circula pelos locais mais, com menos inclinação, mas ela penetra por fraturas verticalizadas. É isso, desculpe o tempo, muito obrigado, Otávio e Marcel, que eu quero agradecer sempre pelo empenho, né, e estou aí à disposição para alguma pergunta, e desculpe o tempo utilizado, nem sei quanto tempo que eu fiz, eu não olhei no relógio, porque ficou com a consciência pesada. Mas tudo deu uma hora e quinze, incluindo a abertura do Otário também. Tranquilíssimo, excelente a tua palestra, Eduardo, parabéns, ela abrangeu vários aspectos importantes aí, da evolução da bacia, e colocamos ainda, nós temos um tempo cerca de 16h20, 16h40, nós temos que encerrar, porque nós temos uma outra live sobre a escalada do Pico Paraná, que começa às 17h. Ok. então nós temos tempo, até lá, nós temos tempo para perguntas e para discussões com o Eduardo. Quem tiver alguma colocação, esteja livre. Enquanto a gente vai vendo os comentários aqui, a pessoa vai colocando, aquela foto que o professor mostrou, achei muito bonita, interessante também, daquela falha naquela stone line, naquela linha de pedras ali, sendo que as linhas de pedras são, aqui na nossa região, geralmente pleistocênicas, no período mais seco que a gente tinha de clima, e achei muito, então aquilo ali é muito recente, questão de 12 mil até um milhão de anos, talvez, no último glacial, até 70 mil. É impressionante, mas, infelizmente, esse afloramento não está mais visível, mas aí eu tive várias fotos, né, para guardar para a posteridade, porque eu sabia que isso ia desaparecer. Essa que está na foto é a Dandara, né, a Dandara foi minha estagiária e hoje está no exterior, tendo muito sucesso profissional, parabéns para ela. nós temos uma pergunta um pouco acima aqui, o Fernando Betega, ele comentou sobre os palio-canais da pedreira do Atuba, ele comentou, ele disse assim, isso aí é um chiste, é uma gozação, que tinha uma antiga uma antiga pessoa, né, que depois se tornou mais amigável, né, e que nos quis convencer que naqueles migmatitos tinha um palio-canal, mas a gente já no primeiro ano, no segundo ano, a gente já não acreditou. Que engraçado, o Betega sempre me provocando para eu denunciar a pessoa, mas jamais. Aqui tem o Elvo, comenta, né, também acho que o professor está lendo ali, ele disse, ele comentou que gostou muito da revisão, e a gente se da bacia poderia estar ligada à substituição da placa de Nasgas, na placa sul-americana, sobre a placa sul-americana? Não, não é o caso, né, eu acho que ali, talvez a bacia do Pantanal, os caras, né, o pessoal que está trabalhando, até o Paulo Soares falou nisso esses tempos, né, sim, eu acho que até um pesquisador argentino, eles acreditam que seja ali, mas aqui nós estaremos mais ligados a um processo extensional, um momento extensional da placa como um todo, eu acho até isso interessante, porque, de fato, o que eu acho que acontece nessa placa são momentos de compressão muito grande, tá, com momentos de alívio, e esses momentos de alívio, eles dão falhas normais, né, em várias situações aí do Brasil você percebe isso, um desses momentos dali foi exatamente esse processo de reativação dessas falhas nordeste, sudoeste, e aí entram essas bacias, né, do rift continental, mas logo em seguida são retomadas por um processo de compressão, e esse processo de compressão reativa essas falhas como transcorrências, mas com um regime transtensional, então aproveite as falhas, então esse é um dos, por exemplo, uma das possibilidades da bacia de Taubaté, que ela é muito contínua, aliás, muito comprida, né, muito mais comprida do que larga, né, então a gente teria essa situação, o que eu imagino exatamente isso, para simplificar, momentos de compressão muito grande, aí sim, talvez, com freio lá na Nasca, por algum motivo, né, e depois alívio, e aí nesses momentos de alívio, então, predomina a tensão vertical, veja, vamos dar um exemplo aqui, se pusermos em termos de massa e peso, a Serra do Mar, com os granitos, você vai ter uma massa muito grande de, sei lá, uma massa de granitos e tal, se há uma compensação da tensão leste-oeste, um alívio dessa tensão, quem predomina é essa massa, aí vai dar umas falhas normais ali, tá certo? se os dois, se as duas massas, se os dois componentes de tensão ou paliotensão estiverem ao mesmo tempo agindo, a compressão leste-oeste e a vertical, é bem clássico isso, do ponto de vista de criar tensão nas falhas transcorrentes, e aí, então, por isso que é um pouco, digamos assim, a gente precisa estudar mais a bacia de Curitiba, né, não só eu, espero que alguém mais venha me ajudar, né, mas a gente vai chegar a conclusões mais afinadas de que, de fato, há uma evolução, né, da bacia em si, do nicho da bacia, primeiro como um graben e depois como um graben ativado dentro de um, de uma bacia de pool à parte, tá, quer dizer, ele, o graben reativa com um nicho de pool à parte, então, claro, isso aí vai dar uma confusão danada depois, né, do, de buscar os registros, aí fica meio, meio trabalho de detetive. Um dos problemas que nós temos é que a bacia, o local, a região está sendo urbanizada de forma acelerada e nós estamos perdendo muitos afloramentos, infelizmente. Nós temos mais, obrigado, professor Salamuni, pela resposta, né, aqui, nós temos mais duas perguntas que eu acho interessante de se dar um tempinho de a gente conseguir colocar as duas aqui, talvez em, no máximo, uns dez minutos, assim, vou colocar aqui a pergunta do Mauro Parolin, ele diz que é professor do curso de geografia da Unispar, Campo Mourão, ele parabeniza a palestra, né, e pergunta qual a sua opinião sobre a origem dos Stones Lions. é a mesma que o Marcel tinha falado, né, Marcel, você pode repetir aí exatamente aquela, né? Sim, nos períodos de clima mais seco aqui, clima seco, clima seco, carregavam os sedimentos mais finos, deixavam esses chãos de pedra, criando chãos de pedra como hoje nós temos na Caatinga brasileira, algumas regiões. Exato. muito retrabalhado por vento, enfim. Então, é desse período que coincide com o período do Pleistocênico, né, o período glacial. Exatamente. É um clima muito árido, não chega a ser árido, semiárido, praticamente. Semiárido, é. Então, é a mesma, né, do professor Brigarela, É a mesma. E agora tem também a pergunta aqui do Pedro, Pedro Henrique. Mestre, entendo que as fraturas e falhas da bacia do Passaúna são resultado de estruturas anticas e reativadas. Ele diz a bacia hidrográfica, né, ali do Passaúna. E, portanto, podem ser interconectadas com o cárste. Dessa forma, é correto pensar que o aquífero fraturado recebe contribuição do aquífero cárste? Em que direção poderia esperar uma maior contribuição? A minha opinião, essa pergunta é excelente, Pedro. Obrigado, tinha esquecido de falar isso. A minha opinião, ao que pese uma opinião contrária de um dos nossos iminentes hidrogeólogos, né, é que o fluxo é de norte para sul, tá? E, portanto, a gente vai ter águas minerais aí no meio de Curitiba, mineralizadas, tá certo? Elas, sim, em partes, estão conectadas, né, não tenho dúvida disso, estão conectadas, e se buscarmos a hidrogeoquímica de vários poços aí, Pedro, dentro de Curitiba, não todos, mas são águas mineralizadas, bicarbonatadas, sódicas, né, e águas de excelente qualidade, então, às vezes, eu já encontrei água mineralizada aqui, mais bicarbonatada, pelos trabalhos que eu fiz, quando eu trabalhava com hidrogeologia, né, mais mineralizadas do que a água da Orofino, comparei, comparei os dois, as duas análises, e a gente tem, sabe onde que tem isso, Pedro? Centro da cidade de Curitiba, onde tem o Ibama, o Ibama tem um poço, antes de construir aquele prédio do Ibama, né, que era um prédio que foi alugado por uma pessoa ali, ele é comerciante da região, tá, ele pediu para fazer o, ele solicitou um estudo, fazer um poço, aquela água é mineral, é excelente, e tem outras, tem vários outros exemplos aí em Curitiba, claro, que isso é uma discussão, e vocês aí, da Sanepar, da hidrogeologia, tal, poderiam ir atrás dessa, dessa confirmação, mas para mim, eu não tenho dúvida, a água está provindo do karst, e está penetrando pelos, por esses fraturamentos abertos, que em geral, Pedro, são norte e sul, sabe, em geral são norte e sul, por que que eu estou falando que são norte e sul? Porque se você pegar o modelo de fraturamento do RIDL, a tensão norte e sul, ela explica o fraturamento tensional exatamente na, paralelo à direção, ao sentido de compressão, e geralmente essas fraturas são abertas, são fraturas tensionais abertas, e por ali, então, tem um excelente corredor de água, que pode auxiliar essa percolação. Eu acho que vocês, lá da Sanepar, poderiam fazer um projeto imenso e maravilhoso, é uma ideia, mas é uma ideia só acadêmica, e eu, na verdade, diria assim que, nem sei se impacta mais a nossa política aí, Otávio, estou preocupado com tudo, mas, eu acho que, mediante a estiagem que nós temos, tá, presenciado, eu acho que a Sanepar devia buscar nas praças públicas um nicho de perfuração de poços reservas, poços de backup, tá, que não precisam ser explorados, mas que, quando tiverem estiagem, vocês podem, podem, poderiam utilizar esses poços, só para você ter uma ideia, sabe aquele, aquela fraturamento do Rio Belém que eu havia falado lá, que é uma falha, e são falhas normais, tá, tem um poço num conjunto de edifícios, chamado Fontana de Treve, é do lado do, do Colégio Estadual do Paraná, o poço deles deu 50 mil litros por hora, e o rebaixamento do poço, o bombeamento de 24 horas, Pedro, foi de 2 centímetros, ou menos de 2 centímetros, é absolutamente importante, por exemplo, termos 5, 10, 15 postos em praças públicas, em locais que vocês poderiam fazer esse trabalho, de backup, para que carros-pipas ou grandes, grandes reservatórios de água em Curitiba pudessem ser explorados nessas épocas de tiagem. É isso, Marcos. Certo. Obrigado. Tem uma questãozinha do Gil, só que Salamunio, você tem que dizer sim ou não, só, não tem mais tempo. Olha lá, houveram alguns tremores recentes, Rio Branco do Sul, etc, teria alguma relação com os dados existentes obtidos por vocês na bacia? Só vou te dizer uma palavra, arco de ponta grossa, ele está se mexendo, os diques e as falhas noroeste, provavelmente dali que estão provindo os nossos movimentos atuais. O Marcel se procurou, mas tudo bem. Então, pessoal, excelente, agradecemos a palestra esclarecedor, não existe isso, mas esclarecedoríssima, a palavra agora do professor Salamunio sobre o bacia de Curitiba e agradeço a participação dele, a participação de todos em nome do núcleo Paraná da SBG, em nome da GEPAR, Departamento de Teologia e só fazer mais um breve alerta, no mês de julho nós teremos mais quatro palestras, um mês cheio. no dia 20, o Léo Barão, o Coxinha, vai apresentar uma palestra sobre as bacias em estágio de transição da plataforma sul-americana. No dia 27 de julho, o professor Carlos Eduardo Barros vai apresentar uma palestra sobre os granitos neoprotoriozoicos do estado do Paraná. No dia 29 de julho, a professora Eleonora Vasconcelos apresentará as intrusivas alcalinas do escudo paranaense, é um título ainda experimental. E no dia 30 de julho, fechando a nossa série, o professor Fernando Mancini apresentará um panorama geral da geologia do Paraná, um passeio. Como ele é um fanático fã da Enterprise, será uma visita, uma passagem da Enterprise por sobre a geologia paranaense. Então, assim, nós completaremos 11 episódios abordando os mais diversos aspectos da geologia, a atualidade do conhecimento da geologia do Paraná. Em breve, daqui a 27, 26 minutos, nós teremos o evento comemorativo dos 70 anos da escalada do Pico Paraná. 79. 79, desculpa, 79. Pelo geólogo Ryanard Mach e sua equipe, que aconteceu no dia 13 de julho de 1941. Será hoje, 17 horas, pelo canal do Facebook da SBG, com palestras interessantíssimas e convidamos a todos para isso. O Marcel já colocou aí o link dos certificados, Marcel? Já, está ali. Então, é isso, pessoal. Agradecer. Eu só queria agradecer, desculpa, eu só queria agradecer o convite de vocês e fico sempre à disposição naquilo que eu puder ajudar. Grande abraço. Nós te agradecemos. Marcel, quer encerrar? É isso mesmo, está encerrado, estão liberados. Obrigado, professor. Um grande abraço a todos e cuidem-se. E aí,